Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl E eu hoje vim assistir aqui, vim reagir a alguns MVs que foram lançados recentemente por meninas, por meninos Realmente tem sido lançado muita música boa aí no K-Pop, né? Bom, vamos agora assistir Ex-Genery Heroes com Break the Break Foi lançado agora no iniciozinho de outubro Assim, eu não conheço Ex-Genery Heroes, tô vindo pela primeira vez Então vai ser uma reação bem genuína aqui de primeira vez at all Não conheço o nome dos meninos, não sei quem são Só sei que eles têm uma pegada aí de rock bacana Então tô bem curiosa aqui pra ver qual é de Ex-Genery Heroes Vamos lá então, 3, 2, 1 Gente, mas já começa assim? O que tá rolando? Que meninos bonitos, né? E eu realmente amei esse ritmo Adorei esse ritmo, essa guitarra, maravilhoso Eles estão dentro de um trem, de um vagão de trem, tá rolando uma briga Eles vão escapar Nossa, que voz linda Que vocais Amei esses vocais Gostei Tá rolando um embate ali, sério, hein? Nossa, que voz bonita Voças lindas, amei É um western, né? Uma trilha sonora de um filme de ação frenético, ok? Gostei Uau Gente, tá muito alto o som no meu ouvido Muito bom E eles tão lutando sem parar Será que eles vão conseguir escapar dali, gente? Uau Essa bateria tá maravilhosa Gente, gostei muito Raps incríveis Esse pré-chorus tá maravilhoso Esse pré-refrão Gente, a voz desse menino é incrível Que voz linda Gente, que loucura você me vê Mas tô gostando É muita gente junta Dentro de um espaço pequeno Deve ter sido muito difícil de gravar isso Perseguição policial Olha só o que tava faltando Durante esse solo de guitarra maravilhoso Gente Adrenalina pura Uau Gente E essa guitarra frenética? Meu Deus Extremamente talentosa Estou impressionada Uau Que loucura É muito louco Mas ao mesmo tempo Muito maneiro Gente Amei real oficial Tô apaixonada É sério Bom, não faz muito tempo Que eu conferi NCT 127 Mas vê-los nunca é demais Então vamos conferir aqui Fact Check 3, 2, 1 Vamos ver o que os meninos estão aprontando Essa música do início de outubro Lindo Lindo Olha Já começa forte Já começa arrebentando Maravilhoso Maravilhoso Gente, olha que roupa linda Diferentona, né? Gente, olha isso Ai, J-ryon Meu Deus Como assim? Meu bias, tá? Gente Blusos transparentes Ok Vamos verificar os fatos Vamos Eu como jornalista Faço isso todos os dias Maravilhoso, gente Todos lindos e maravilhosos Amando Cada segundo Esses efeitos estão maravilhosos Gente, que menino bonito Meu Deus Perfeito Existe alguém que não seja perfeito no NCT? Eu acho que não, né? Esse Pão, 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 pão Caraca Martelando no meu cérebro Maravilhoso Dá vontade de dançar, né, gente? Tem como ficar parado ouvindo isso Durografia incrível Deixa eu ligar o ventilador Tá muito quente aqui Uau Vocais Perfeitos Rap Incrível Visuais Incríveis Roupa Maravilhosa Efeitos Sensacionais Meu Deus A voz desse menino É muito perfeita Gente Quanta gente Dançando Junta E tá todo mundo Sincronizado, tá? Uau Gente, o NCT Assim Sempre arrebenta Uau Gente, mas esse Gente, isso é muito chiclete Mas assim Isso vai ficar no meu cérebro Ecoando nas próximas semanas Vocês não estão entendendo? Agora vamos ver um grupo feminino Né, Ivy Com Off The Record Já vimos aqui Bastante coisa de Ivy No canal, né? Vamos conferir então Off The Record 3, 2, 1 Lançamento aí De 4 de outubro Gente, o que que tá acontecendo aqui? Uma música lentinha É, não é tão lentinha Tem um zingado aí Ai, que voz linda Gente, essas meninas São lindas demais E o patinho ali Meu Deus, o patinho Lindas Mais um MV aí De uma tarde Com as meninas Com as amigas, né? O que que tá acontecendo? Tá tendo terremoto, gente? Meu Deus Vocais incríveis, tá? Gente, essa menina Tem uma boca Muito bonita, né? Um formato de boca Assim, de boneca mesmo Vou botar na minha playlist Essa música, hein? Gostei Ai, que vocais incríveis Mas quem ela tá beijando ali, gente? Tá rolando uma conversa Até tarde da noite Ok Vai ter de Elas são tão fofinhas, né? E essas flores Coisa linda Amei esse guarda-chuva De maçã Essas maçãs São lindas Incrível Nossa Adorei O MV é muito louco Mas eu tô gostando Gente Os vocais aqui Não tão brincadeira, hein? Elas estão Arrebentando muito Maravilhosas Amei demais Vamos começar aqui então Com Jenny A nossa queridíssima Jenny Do Blackpink Eu vou assistir aqui Especificamente A You and Me Dance Performance Video Lançado aqui Dia 4 de Outubro Então vamos lá então 3, 2, 1 O que que Jenny tá aqui Aprontando Maravilhosa Sensacional Essa mulher, gente Muito diva Olha essas luzinhas Olha essas luzinhas Não espero nada menos Do que uma bela coreografia Vai, arrebenta Vai, arrebenta Vai, arrebenta Gente, eu amei essa roupa vermelha dela Toda cheia de atitude Gosto Maravilhosa Maravilhosa As roupas As roupas das meninas Até que tão bem simples Mas eu gostei muito Olha Que coisa linda Essa coreografia em duo Essa lua no fundo Ficou lindo Uau Uau, e essa lua vermelha Deu um clima muito maneiro Olha Olha essa fumaça Ficou incrível Tô gostando Tô gostando muito Da coreografia E as transições Entre uma roupa e outra Um take e outro Tá muito suave, né Tô gostando Olha essas luzes Que coisa linda Eu tô curtindo Ela fica muito fofinha De Maria Chiquinha, né Gente, ela parece realmente Uma boneca, né Com esse blushzinho aqui Muito fofinha Olha Uau Arrebentando muito Eu gosto muito das expressões Faciais dela Acho ela muito expressiva Gosto Quem está me dançando com ela, gente Parece que eu conheço ele Gente, essa lua vermelha Ficou um escândalo Gente, gostei muito disso Mas gostei mesmo Ficou parecendo assim Assim, as roupas não tem nada demais Nada assim Mega, ultra, super, né Difícil Uma roupa, né Super Não, não é Mas assim, eu gostei muito do Do visual do MV como um todo Assim, achei muito bem filmado Muito bem produzido Gostei, tá Gostei, gostei bastante Me surpreendeu até Bom, de Idol, né Um grupo que eu geralmente vejo aqui no nosso canal Vamos conferir então aqui I want that Vamos ver o que essas meninas estão aprontando, gente 3, 2, 1 Maravilindas Elas estão num barco Num dia ensolarado Muito divas Muito lindas e talentosas O que é esse song, gente? O que está acontecendo? Mas tem uma arma ali, gente O que está rolando? Gente Que mistério É quase um dorama Tá, ela está ali num relacionamento O que está acontecendo? Estão brigando Vai rolar merda Estão discutindo Isso não vai acabar bem Relacionamentos É sobre relacionamentos abusivos? É isso? Que forte, né? MV forte Letra forte Música forte Nossa, esse refrão mais obscuro Assim, com uma batida mais forte Eu gostei muito Tentando prestar atenção na história Aí eu não consigo ler a letra, enfim Uau, gente Uma mulher decepcionada Frustrada Não existe coisa pior no mundo, né, gente? É foda Gente O que que está pegando? Música A louca A louca Perigosa e armada Tem uma bomba ali Gente Trágico Tá com a aliança na mão Gente, mas como essas meninas são lindas, né, Jesus? E essa batida Gente, essa batida é super Psicodélica e dançante Gostei Isso tudo era um sonho? Ou não? Ou não é bem assim? Enfim Gostei, gente Dessa pegada, assim, super Dramática Né? Gostei Vou assistir pela primeira vez Just Be Com a música Medusa Não sei nem o que me espera, gente Mas vamos lá Tô preparada 3, 2, 1 Mais um lançamento recente aí Que eu não vi Vamos ver aqui Do que se trata isso, gente Essa coisa meio desértica Ok Tá com sede, né? Também tô Vou até beber água Just Be Medusa Adorei essas roupas Adorei essa batida Uau Gente, a pessoa tá brava Jesus Olha essa coisa tecnológica Gostei Gostei dos vocais Nossa, e esses braços, gente? Adorei esse cabelo alaranjado também Muito bem editado Esse MV, hein? Muito bem produzido Nossa, por que os olhos deles ficaram vermelhos, gente? O que tá acontecendo? Ficaram petrificados? Eu gostei muito da batida do refrão Adorei esse menino Gostei muito da voz dele Todos eles cantam bem, tá? Que fique claro Mas esse menino de cabelo preto Nossa Acho que ele já virou meu bias Assim, logo de cara Nem sei quem é Mas já virou meu bias Depois vocês me falem o nome dele, tá? Por favor Adorei essa voz distorcida Uau É esse menino É esse que acabou de cantar Esse Que pegou a garrafa Esse Que tá na frente Gostei dele Fique claro Gente, adorei esses vocais Que vocais incríveis Essa batida tá incrível Amei Né? Adorei Just Be Adorei Die Adorei a Jenny Todos incríveis Todos maravilhosos Realmente Essa galera aí Esses lançamentos aí De outubro Tão assim Realmente incríveis Gente Nossa O que essa galera tá fazendo Em 2023 no K-pop Não tá Pra brincadeira Realmente O mercado tá assim Agitadíssimo, né? Não só de grupos aí Antigos Mas de novos grupos também Né? Nossa Tá Tão arrebentando mesmo Gostei muito desse tempo aqui Que eu tirei pra ver Esses grupos incríveis E vou ficando por aqui, tá gente? Um super beijinho E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau